Teremos a apresentação agora da Maria Cristina Kruijs, que se formou pela Mozart Song em 2016, através da professora Desiree Wolff, onde ela estudou desde 2005. A Maria Cristina irá apresentar a sonata em dó maior, número 16 de Mozart, K545. A Maria Cristina irá apresentar a sonata em pó. A Maria Cristina irá apresentar a sonata em pó. A Maria Cristina irá apresentar a sonata em pó. A Maria Cristina irá apresentar a sonata em pó.